A CIDADE NO BRASIL Pois esta vida não tá sopa e eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar, eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ter se escapo desta praga de urugu. Já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu, meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Pai de bom papéis, eu vou sofrer